Olá a todos! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversas, o podcast em que se conversa sobre qualquer coisa. E hoje o assunto é sobre música. Fique conosco e bora conversar com meus colegas do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. São eles, Arthur Borges, Michel Rodrigues e Vinícius Dias. E aí galera, bom dia! Nós vamos conversar sobre vários aspectos da música. Aqui nós não somos grandes produtores ou grandes cantores, mas nós somos pequenos apreciadores, amantes da música. Tanto da música instrumental, quanto da música em que há o canto de uma música com instrumentos clássicos, instrumentos populares, instrumentos virtuais. E nós estamos aqui para falar de gostos, para discutir os problemas da música na atualidade e as nossas também aspirações futuras nesse segmento. Vamos começar falando dos nossos primeiros contatos pessoais com a música. Como a gente começou a gostar de música? Quando, nos meus primeiros contatos com música, na verdade, o meu incentivo para ouvir música, cantar, tocar algum instrumento, foi meu avô, ele sempre me incentivou muito. Ele não toca nada não, mas ele sempre gostou de ouvir, entendeu? Aí ele falava, não, meus netos têm que tocar. Aí ele ia e me dava uma flauta, me dava um violãozinho. Foi assim o meu incentivo para começar a gostar de música. E qual foi o seu primeiro instrumento que você começou a tocar? O primeiro que eu, na verdade, é que eu comecei a tocar, é complicado de falar, mas o primeiro instrumento que eu ganhei do meu avô foi uma gaita, aquelas gaitas harmônicas, sabe? Eu não aprendi a tocar, não. Mas, posteriormente, ele me deu um violão, também não aprendi a tocar, e depois ele me deu um teclado, que era do meu tio. Aí eu comecei a aprender a tocar, entendeu? Sim, e se não me engano, no ano passado também, né, você ganhou, adquiriu, não sei, um saxofone, né? Conta um pouco da sua experiência com ele também. Isso, o saxofone era do meu tio, né? Ele toca vários instrumentos, e aí, na verdade, é do meu avô. Aí estava com o meu tio. Aí eu falei, não, ô, tio Pedrinho, me empresta o saxofone aí por um tempo, que eu vou dar uma estudada nele aqui. Aí ele foi, me empresta o saxofone, que eu vou dar uma estudada. Durou pouco tempo, assim, de estudo, porque logo, logo eu já desviei meu foco. Entendi. Michel, conta um pouco de você nesse aspecto. Eu comecei a tocar, né, com 11 anos. Antes disso, eu não tinha nenhuma instrução, né? Eu não tinha nenhuma relação com nenhum instrumento. Nem nada assim, eu só escutava a música do rádio mesmo, né? Tipo, todas as músicas que passavam no rádio, né? Desde sertanejo, né? Por incrível que pareça. Até dance music, essas músicas eletrônicas, né? Que toca na rádio. Aí, meu primeiro contato mesmo com a música foi na banda do Colégio Militar, lá em Brasília. A gente começa tocando flauta, flauta doce. E a gente aprende a ler partitura e aprende a tocar flauta doce, né? E depois desse período de inserção na música, o meu primeiro instrumento mesmo foi o trompete. Na época que eu comecei com o trompete, eu não era muito bom, não, sabe? Eu não era... Não que hoje eu seja um exímio músico, mas na época eu era bem fraquinho, sabe? Mas eu dava o meu jeito. E hoje em dia, conforme foi passando o tempo, tinha um violão lá em casa, né? Quando eu ainda morava em Brasília, tinha um violão lá em casa. E a minha mãe chegou a tocar. Ela fez algumas aulas, só que ela parou. E eu peguei o violão e comecei a aprender por conta própria, né? Ia na internet, ia ver como é que faz acorde. Aí com o tempo eu fui, assim, gastando mais tempo, né? Com violão e hoje eu consigo tocar alguma coisinha ali, né? Outro momento que foi importante, que eu cheguei a fazer, se eu não me engano, um ano ou um ano e meio de aula de teclado. Foi a primeira vez que eu fiz aula de algum instrumento. É, pagando, né? Aí eu consegui adquirir bastante conhecimento nessas questões harmônicas, né? Aprendi escalas no teclado. E hoje em dia eu vou tocando, né? E eu escuto bastante música, né? Tipo, eu escuto muito. Se eu não escutar alguma vez no dia qualquer música, é porque o meu dia tá muito ocupado ou tá muito cheio. Tipo, basicamente eu escuto música todo dia. E hoje em dia eu produzi, eu tô começando a produzir alguma coisa, sabe? Eu tô bem nesse começo. E eu acho que vai dar certo, sabe? Acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa legal. É isso. Vinícius, também comente um pouco da sua relação com a música. Então, na minha família, nunca teve ninguém assim que tocasse. E também nunca tive uma pessoa que me incentivasse a tocar. Como na parte da mãe, né? Meu avô e minha avó são surdos e mudos. Então, tipo, não tive muito esse convívio aqui em casa. Eu sempre escutava com o meu pai, um rockzinho ali, com meus tios que eles botavam no rádio. Mas nunca foi algo muito presente na minha vida. Aí depois que eu entrei pro IFTM, eu vi, né? Os meus colegas tocando os instrumentos. O Michel, o Arthur, o Teófilo, dentre outros alunos lá da escola. E começou a despertar esse interesse dentro de mim. Aí eu até tentei começar a tocar. Tentei começar a tocar pela flauta doce, né? Que o Michel disse. E tentei durante um tempo, parei. Aí aconteceu quase que a mesma situação que o Michel. Minha tia tinha um violão que não tocava mais, né? E eu peguei pra tentar fazer alguma coisa. Eu fiquei um bom tempo com ele. Eu comecei a aprender mais ou menos. Só que eu fui lá e desanimei. Hoje em dia eu tô com um baixo aqui em casa, um contrabaixo. E é o que eu tô tocando mais no momento. Ele, eu já tô com ele já tem um tempo. E eu tô... Tipo, eu tô no inicinho, assim. Tô começando. E que nem o Michel disse, eu acho que eu sou um cara mais que escuta do que toca mesmo. Que nem eu escuto pelo menos todo dia. Eu tenho que escutar alguma música. Antes de dormir ali eu fico um tempo só escutando música, sei lá, pra me acalmar. Eu tô começando a apreciar a música depois de velho. Velho não, né? Depois do ensino médio pra cá. Bacana demais. A minha experiência pessoal, ela é mais ou menos assim. Desde muito pequeno, eu me interessei por tocar algum instrumento. Lá em casa havia um teclado. Teclado, inclusive eu tenho esse teclado até hoje. Que eu realmente aprendi as primeiras coisas numa formação musical. Por exemplo, as notas, coisas muito básicas de acordes. E um tio meu começou a me ensinar a tocar a flauta. A flauta doce. E eu fui tocando, né? Ele foi colocando aquelas fitinhas nos buraquinhos pra gente ir aprendendo como coloca os dedos. E então a flauta realmente foi o meu primeiro instrumento. Depois, quando me mudei para a cidade, para a área urbana do município de Patos de Minas, eu tive um interesse muito grande em começar a tocar violino. Então, eu fui até a escola Filarmonie, que é uma escola de artes em Patos de Minas. E então eu comecei a ter aulas de violino nessa escola com o professor Alex. E pouco tempo depois, eu comecei a participar da orquestra filarmônica da escola. Também participaram dessa orquestra o Michel, o Arthur. Eles vão se recordar. A orquestra foi um grande espaço de aprendizagem musical pra mim. Foi um espaço realmente de compartilhar com pessoas mais experientes na música. E de aprender também com todo mundo, né? Todo mundo troca experiências musicais em uma orquestra, por menor que ela seja. Então, pra mim, foi uma experiência muito valiosa. E eu segui aprendendo violino, eu sigo até hoje. Apesar de que com uma menor frequência, uma menor intensidade, eu ainda toco violino. E também comecei a tocar o violoncelo. Tenho esses dois instrumentos que eu estou aprendendo aos poucos. Além de que eu gosto também de cantar, apesar de eu não ter tanto talento ou, inclusive, coragem de cantar publicamente. Vamos falar um pouco, então, agora, sobre os nossos contatos atuais com a música. O que a gente está escutando? O que nós estamos fazendo ultimamente em relação a isso? Arthur, o que você está escutando hoje em dia? Hoje em dia, cara, eu estou escutando muito MPB. Eu gosto demais de MPB. E esse tempo de pandemia, a gente fica só em casa, cara. Eu ligo aqui o Radim e coloco um... Pode ser desde Alceu Valença, até Caetano Veloso. Põe rock também. Então, eu sou bem eclético, sabe? Do samba ao rock. Qualquer coisa eu ouço, independente da hora, independente do lugar. Muito bom. Eu gosto de pessoas ecléticas a respeito da música. Michel, e você? Ultimamente, eu tenho escutado muito country, grupos que fazem arranjos, a capela, que cantam músicas apenas utilizando a voz. E eu tenho escutado muito, ultimamente, esse tipo de música. E outro tipo de música que eu também gosto muito é música de filme. Inclusive, eu deixo até na minha playlist, né? Tem muita música de filme que eu gosto. Citando algum exemplo aqui, é... Músicas do Toy Story. Inclusive, do Monstros S.A. Que tem... Eu acho que as que tem lá, elas não têm letra, né? Elas são só instrumentais. E eu acho muito bom escutar esse tipo de música. Eu arrisco, né? A escutar alguns pops, né? Alguns rocks. Mas é mais nessa... É mais nessa linha, mais ou menos. Beleza, Michel. E você, Vinícius? Então, eu também... Eu escuto muita coisa, tipo, diferente, que o Arthur falou. Eu escuto muita coisa variada. Tipo, eu tenho várias playlists. Aí tem uma que é só de música brasileira. Tem uma que é de rock. Tem uma que é uns rock mais alternativo. Indy, né? E... Mas no momento, o que eu tô mais escutando é rap. Que nem o Michel disse. É música americana. Tô escutando muito o Frank Ocean. Tyler, The Creator. Tô escutando também o Mac Miller. É mais nessa pegada do rap. Do R&B contemporâneo e tudo mais. Beleza. Eu estou escutando recentemente, ultimamente, a cantora americana Nina Simone. E também estou escutando bastante MPB. MPB é o meu gênero musical preferido. Como o Arthur também gosta muito das músicas da pegada do Caetano Veloso. Maria Bethânia, Gal Costa. Gosto muito também da família Caíme. Então, estes são os que eu mais costumo escutar. O Vinícius havia comentado comigo há uns dias que ele estava compondo uma música. Você poderia me dizer um pouco mais, Vinícius? Então, eu estava me aventurando aí durante essa quarentena. Tentando descobrir alguns hobbies novos. Eu acabei encontrando a edição de imagem na edição de vídeo. Usando ali o Photoshop, o Premiere. E eu me encantei muito nessas áreas. Aí eu estava aqui um dia e pensei, ah, vou me arriscar nesse meio da música. E eu baixei aqui um aplicativo que meio que reproduz assim música e tal. E eu comecei a produzir. No início eu estava produzindo muito. Eu estava entrando frequentemente para tentar produzir. Só que aí eu vi que é preciso muita criatividade. Aí eu estou tendo um pouco de dificuldade nesse aspecto. Eu faço uma coisa hoje e amanhã eu escuto e penso, não, não é assim que eu quero. Aí eu apago tudo que eu fiz no outro dia. Então eu estou tendo dificuldade para produzir, mas eu estou tentando, eu estou tentando. A produção autoral, a composição. A composição é uma coisa muito interessante. Talvez seja a parte da música mais divertida para quem tem a habilidade. Seja compondo os versos de uma música ou os arranjos da música, como um arranjador. É uma coisa que realmente me fascina. Eu não domino, mas me encanta essa área. Se não me engano, o Michel também de vez em quando se aventura por isso, não é Michel? Sim, eu já tentei fazer algumas produções autorais, mas quando eu era mais novo. Mas sempre foi de um jeito muito errado. Eu começava pela letra, que não é o meu forte. Aí eu meio que não desenvolvi isso. Mas hoje eu comecei a pegar mais firme nessa questão. E hoje eu consegui fazer um sketch, entre aspas aqui, muitas aspas, uma concept art de uma música. Na verdade eu fiz só o refrão. Eu já mostrei para algumas pessoas e já recebi feedbacks como parecia a música de elevador. Mas eu acho que ficou bacana. Meio que eu fiz um estilo mais livre, sabe? Eu misturei muito do que eu aprendi nesses tempos que eu fiquei inserido em reprodução de músicas em conjunto, participando de orquestras. Aí eu fiz meio que um improviso. Eu não planejei muito, eu só fui escrevendo. E eu consegui fazer um refrão, que para mim significa muito, porque ele dá uma cara já para a música. Eu não sei se eu vou querer fazer ela completa. Eu tentei inserir uma letra. Eu acho que ficaria bacana inserir uma letra, mas eu acho que não ficaria legal se eu inserisse a minha voz, por exemplo. Aí eu resolvi deixar de lado e eu acho que eu só vou deixar como uma pequena música mesmo, um refrão. Eu acho que ficaria bacana inserir uma letra, mas eu vou deixar de lado e eu acho que eu vou deixar de lado e 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 eu vou deixar de lado. Bacana demais Eu de vez em quando me envolvo com essas questões de compor alguma coisa, de fazer alguma coisa Na minha sessão deste canal no YouTube tem a playlist mini músicas As mini músicas eu faço de vez em quando E elas realmente são músicas muito pequenas, músicas instantes Todas instrumentais que eu insiro algumas pequenas composições que eu fiz Agora nesta sessão nós vamos discutir alguns temas interessantes e até mesmo curiosos da música A primeira pergunta que eu faço para vocês, para a gente discutir um pouco é Por que a música dos anos 2010, 2011, 2012 Por exemplo, algumas canções de Michel Teló, Luan Santana, aqueles funks Kuduro, Rebullation Por que que esse tipo de música, para nós que somos jovens, hoje em dia Nos soa, nos parece tão brega? Eu acho que, para mim, no meu caso, quando eu ouvia essas músicas no rádio ou por aí Na verdade eu não prestava atenção na letra Como eu era, sei lá, uma jovem criança, eu não tinha esse discernimento E só ficava ali na envolvência da batida e às vezes de uma melodia chiclete que fica na cabeça E, por exemplo, a do Michel Teló, que fica Nossa, nossa, assim você me mata, né? Fica repetindo aquilo infinitamente E conforme o tempo foi passando, eu fui Essas músicas simplesmente foram sumindo da minha vida, sabe? Eu nunca mais escutei Aí eu nem paro para pensar Hum, essa música é muito brega Só recordando, né? Só recordando delas para saber mesmo, que eram muito bregas Eu acho que a música é uma coisa muito Muda muito rápido, né? Tipo, todo dia tem alguém inovando ali na área da música e tudo mais Eu acho que com o tempo Tipo, de 2012 para cá, já se passaram oito anos Eu acho que a música mudou muito Tipo, ela melhorou Não que antigamente era pior Mas, tipo assim, mudou muitos aspectos Aí creio que a gente está meio que acostumado com as músicas mais recentes E acaba que essas mais antigas parecem que ficam velhas Parece que fica brega Eu acho que isso é devido a essa rápida evolução da música Que é uma evolução constante Que a todo momento está inovando, né? É, eu não sei como que eu posso denominar isso, não Mas eu lembro que nos anos 11 Eu estava lá na minha escolinha de boa, cara E teve uma época obscura para mim na música Mais ou menos nessa época Eu só aceito Era como se fosse um preconceito Meu pai ouvia Raul Seixas E eu ouvia Raul Seixas E só ouvia Raul Seixas Qualquer outra coisa era Errado Eu não queria ouvir outra coisa que fosse Raul Seixas Qualquer outra coisa que eu ouvisse era ruim Então meus coleguinhas de turma O Vinícius foi meu coleguinho de turma Mais ou menos nessa época Eles levavam esse tipo de música E aí eu ouvia essa música e falava Não, não é Raul Seixas Para mim, não presta E a gente assim Eu acho que a gente não Que nem o Vinícius falou aí Eu concordo com ele A gente não pode denominar Brega, só brega Porque, assim, é um... A gente pode falar É uma coisa decaída do passado Assim, que hoje eu já não faço Então, Alvoroço, igual eu fiz na época Igual lançava Eu quero churro, eu quero chá Meteoro da Paixão Esse estranho Fez um sucesso danado na época Eu lembro que meus coleguinhas chegavam Eu quero churro, eu quero chá Aí eu se cava Muito bom, velho Próxima pergunta que eu faço aos senhores O que será que falta A música patense A nossa música mesmo De Pato de Minas? Artista não falta Artista, a gente tem artista Muitos Falta, na verdade É porque como nós moramos Numa cidade Digamos que conservadora Nesse momento que a música pop Faz tanto alvoroço Assim, nos rádios das casas Os nossos artistas patenses Eles ficam meio Meio acuados lá De tranquilinhos Mas, por exemplo Você vai no mercado municipal Nossa, lá tem Tem vários artistas Tem, por exemplo Ontem eu estava ouvindo na rádio É um artista patense O Vilmar Carvalho O irmão dele também é artista O Valdir Carvalho Eles têm música, autorais São ótimas músicas Ótimos cantores A gente teve também O Davi Alves Que faleceu recentemente Que também Ele tinha música autoral Era um cara assim Era um cara top Também temos vários outros Que eu não me recordo aqui Mas teve alguns Que foram nossos projetos De artes do IFTM Organizados pela professora Cris Então, assim O que falta mesmo É um incentivo E eles saírem dessa casa E eles estão tão aquadinhos ali Com medo de fazerem suas produções O Vani não tem tanto medo assim não Mas a maioria deles Eles ficam assim Quietinhos Quietinhos Até Às vezes O que está faltando é tempo Criatividade Para eles Para eles voltarem A produzir músicas Arthur, eu concordo Quando você diz Que realmente Em Patos de Minas O que não falta É artista Nossa cidade Tem muitos artistas Não só do ponto de vista musical Mas também teatral A respeito das artes plásticas Artes visuais Nós temos muitos artistas E bons artistas Mas eu discordo Quando você diz Que falta Seria uma coragem A eles O que há é um receio Eu já acho que não Eu acho que o que falta mesmo É grana Dinheiro Se os artistas De Patos de Minas Tivessem Realmente recursos Eu acho que Seria bem mais E Por essa via Eu dou até uma sugestão Aos Aos candidatos Da política De Patos de Minas Para a próxima gestão De que realmente Pensar em alguma forma De incentivar financeiramente Artistas patenses Porque A arte de Patos de Minas Ela precisa ser Incentivada Além de É claro Concluir A reforma Do teatro municipal Uma reforma Que já dura Anos Teófilo Essa questão Do incentivo Até mesmo Para dedicação Tem uns Que às vezes Trabalham São artistas Apenas Em sábado E domingo Assim Por causa da dedicação Eles também Às vezes Não tem oportunidade Ou Como que eu posso dizer Eles não podem Ficar dedicados Exclusivamente Para Produção musical Às vezes Isso atrapalha um pouco Sim Arthur Eu creio que nós Conseguiríamos Contar Em uma mão Apenas Todos os artistas De Patos de Minas Que Vivem Exclusivamente Da arte Eu consigo Pensar Em Em Dois Talvez Três Um pouco Mais Mas viver Exclusivamente Da arte É uma coisa Para poucos No Brasil Que nem o Teófilo disse É Viver de arte Não só em Patos Mas no Brasil Inteiro É uma É uma coisa Muito complicada Nos dias de hoje Por exemplo Esses artistas De Patos Eu por exemplo Não conhecia nenhum Até participar Do projeto Desenvolvido Pelo IFTM Que lá Eu acabei Descobrindo Alguns Assim Eu realmente Não sabia Da existência Talvez Por conta Dessa Falta De incentivo Que o Teófilo Comentou E É complicado Porque A arte É uma coisa Tão Tão Grandiosa Assim Algo Que devia Ser valorizado E Infelizmente No Brasil Inteiro É algo Muito Não Não valorizado Não O povo Não Dá muita Importância É Eu acho Que Aqui em Patos Tem muito Muito Músico Bom Muitos Músicos Excelentes Eu acho Que o que Não falta Aqui em Patos É Músico E dentre Eles Que eu Admiro Muito É o Stênio O Stênio 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 Cacheta Ele é Violonista Ele toca Muito Bem Violão E A gente Já fez Muito Muito A gente Já fez Muito Projeto Junto Que eu Participei Juntamente Com o Paulinho Que é Trompetista Do Skank E Ele Ele Também Tem Essa Representação Aqui Muito Forte Aqui em Patos Ele era Diretor Do Conservatório A gente Tinha Projeto Tinha Projeto Aqui em Patos Com Sopros Até mesmo Na participação Da Orquestra Filarmônica E É isso Eu acho Que Aqui em Patos A gente Tá muito Bem servido De Instrumentista Agora De cantores Artistas Solo Bandas Eu Não 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 Tida Tida Aqui Acho Que Eles Deviam Investir Mais Para Repercutir Sabe Fazer Produções Para o Youtube Spotify Investir Divulgação Das Das Músicas E É Isso Que Eu Acho Para Encerrar Eu Pergunto A Vocês Um Pouco Sobre As 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 Pessoais Nossas Mesmo Eu Gostaria De Saber De Cada Um Por Exemplo Quais São Os Planos Pessoais Em Relação A Música Se Se Encara Um Dia A Música Como Profissão Ou Se A Música Apenas É Um Hobby Como Que Vai Ser O Planejamento Que Eu Tenho É De Encarar A Música Não Como Uma Profissão Até Porque Aqui No Brasil É Mais Difícil Você Tem Que Ter Um Público Muito Muito Grande Para Poder Sobreviver De Música Então Assim Eu Acho Que Para Mim Eu Vou Tentar Estudar Vou Tentar Fazer Uma Formação E Paralelamente Eu Vou Tentar Fazer Minhas Produções Eu Estou Projetando Fazer Covers Para Youtube Eu Estou Organizando Estrutura E O meu Plano Para o Futuro É Esse Fazer Covers E Produções Autorais Sabe E Eu Acho Que Esse O Rumo Que Que Eu Vou Tomar Eu Tomei Certo Ainda Porque Eu Não No momento Eu Não tenho Muito Feedback Sobre Sobre O que Eu Estou Fazendo Eu Não sei Se Estou No Caminho Certo Mas Eu Vou Tentando Aqui Eu Acho Que Para mim Eu Vou Continuar Tendo A Música Como Um hobby Eu Acho Que 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 O Michel Disse É Complicado E Como Eu Nunca Estudei Tudo Mais A Música Mesmo Acho Que É Uma Coisa Muito Difícil De Eu Ter Como Como Ganhar Pão Como Viver Disso Então Acho Que Eu Vou Continuar Tendo A Música Mais Como Hobby Continuar Talvez Com Os Meus Projetos E Continuar Escutando A Música Quanto A Mim Continua Quanto Um Hobby Eu Não Tenho Interesse Em Seguir Carreira Nem Me Dedicar A Isso Fica Aí Na Área Do Hobby Mesmo Na Área Sábado À Tarde Assim Se Ouvir Uma Musiquinha Tocar Uma Musiquinha Eu Também Fico Com Essa Opção Do Hobby Acho Que Sempre Vou Encarar A Música Como Uma Coisa Mais Pessoal Minha Bom Este Foi O Segundo Episódio Do Podcast Conversas O Podcast Em que Se Qualquer Coisa Se Você Gostou De Este Conte O Se Inscreva No Nosso Canal Para Que Futuramente Você Não Perca Novos Episódios Eu Agradeço Aqui A Companhia E A Conversa Dos Meus Colegas Arthur Borges Michel Rodrigues E Vinicius Rocha Muito Obrigado Eu Que Agradeço O Convite E Até Mais Valeu Muito Eu Amém.